Olá olá pessoal tudo bem como é que vocês estão aqui é o Gustavo e aqui estamos com mais um vídeo dessa vez com mais uma união entre host hellfire e com o torneio co-pruno team league você fique aqui com o vídeo mas não se esqueça esse hora aqui compartilhe todo aquele blá 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 os canais e para ajudar o canal a crescer eu só fazia saudável adoro caramba acho que a primeira vez que eu vou castar o ronsley mano eu narrei para quem não sabe eu narrei copa américa com ronsley é uma honra né agora eu vou narrar o maluco mano quem diria não apresenta só amiga então quer começar por ele então como é que é o clã dele só para saber infernalis ó representando o clã infernalis o meu ex-companheiro de narração que obviamente eu não narro mais ao vivo não sei se ele narra também mas é o jogador protoss caramba protoss bonita essa base em protoss ronsley é que eu uso essa base é a da vora azul é do artanis não artanis não aquele vermelho lá como é que é o nome daquele vermelho eu tenho eu tenho só que eu tenho caramba derraca não é derraca derraca o zerg e aqui nós estamos aqui em cima representando o clã que é o filho nós temos aí meu querendo levar o fogo do inferno é o fire 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 e agora eu tô chutado como é que chama aquele protoss lá os tal tal darim tal darim como é que é o alarak 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 lembrei alarak alarak não sei cara ou já volto para ele pegar uma sobremesinha já volto viu opa live agora é minha amiguinhos ó ronsley tá enchendo o saco ali do fire bat com a sondinha não sei o que vocês estão vendo na verdade deixa eu botar a câmera do gustavo ah vocês estavam vendo isso chupa essa manga não cara agora eu fico na dúvida se o gustavo tivesse posto na minha câmera e eu tivesse posto na câmera dele o que que ia acontecer vocês já pensaram nisso? quando você tá num replay do starcraft e alguém bota na tua câmera e você bota na câmera da pessoa em qual câmera a câmera fica? vocês já pararam pra refletir? tem que refletir sobre coisas aí fundamentais sobre o starcraft 2 caramba abertura de frente do ronsley mano que isso nunca vi isso na minha vida quer dizer acho que nunca talvez é muito grave o que eu falei mas cara tá abrindo com dois portais núcleo já tirou um fanático tá tirando um tormento com crono boost com reforço temporal o maluco tá agressivo cara ainda bem que o fire bat não fez abertura padrão com expansão né ele abriu com dois gases talvez os jogadores se conheçam não sei mas tá abrindo um dentro de casa já colocou casamato fire bat que tá bem defensivo ele vai precisar ser bem defensivo mesmo que o ronsley ele não tá muito feliz não cara ronsley tá bolado no game mano que isso tá bloqueado o suprimento inclusive alô voltei alô quase perdeu o exterminador fire bat lá na frente não tava aqui na sua tela não você tava na minha eu tava aqui conversando com as pessoas gostam ah tá é sobre algo muito filosófico no starcraft se você bota na minha câmera e eu boto na tua eu só tenho questionamentos idiotas perdão meu deus do céu vamos seguir o exterminador do jogador oponente ali e aí tá bem atrasada a expansão natural e aí e bepsi tudo bem como é que vai o cara tá bem atrasado nem sei se vai ter na verdade a expansão natural para aterrana esse jogo eu acho que difícil né eu acho que não vai ter não cara nesse time dele nesse time é mais para o alguém né time ataque forte não sei é porque assim eu vou te falar como é que foi abertura né o ronsley abriu com dois portais o que é muito agressivo e a resposta foi boa a resposta do fire bat tipo ele se defendeu colocou casamata e tal só que assim eu gosto do jogo de uma base terreno mas se você for macros tem que abrir sua expansão natural bonitinho ainda assim só que você tem que abrir em cima só para ficar mais defensivo que obviamente o protóis ele vai abrir em algum momento a expansão natural dele é muito difícil para jogar de uma base contra o terreno é a menos que ela vai fazer realmente um alguém muito forte mas é bem difícil fazer alguém muito forte contra o terreno de uma base então seria nossa mas vai pegar no meio do mapa o que eu acho que isso é bom para o fire bat não em o cara poderia até levar o tanque ali cara o ronsley foi foi amigo foi camarada ali ele poderia tentar tentar o tanque contagem ali era totalmente do jogador para o tosse e o que tá passando vai matar mais amou aquele tanque mas ele já tá muito rapaz é só ele se aproximar e ataca e esse jogo acabou é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanha o nosso canal pelo facebook sigam no twitter um abraço e tchau 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 tchau